Uh, 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 tô sentindo que vai e perde mais um Hoje as gata branca é só um vagabundo Relaxa e aproveita a oportunidade E eu gosto muito quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo de sala ficar até mais tarde, ai, ai, ai Só de cima que cê hoje tá demais É que eu roubo o jeitinho que cê faz, e faz, e faz